Eles são fofinhos, carinhosos, lindos, lindos, lindos. Se para um adulto é difícil resistir aos encantos dos animaizinhos de estimação, avalie para uma criança. E esse amor pode acontecer às vezes assim, ó, de cara. E aí é possível que os pais não consigam controlar essa vontade das crianças de terem um animalzinho e acabem se entregando a essa paixão. É justamente sobre essa relação que a gente vai conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Fique com a gente. Apesar do trabalho extra que um animalzinho de estimação requer, tem muitas famílias que não abrem mão desse convívio com os filhos. E aí se entregam mesmo a esse novo amor, a esse contato com os animais, mesmo dentro de casa. Veja aí. Kiko e Jujuba são amigos inseparáveis da Tiale. Eles chegaram há quase um ano na casa da menina e hoje são o xodó dela. Kiko é mais descontraído e faz companhia a Tiale o tempo todo, nunca deixando a garotinha sozinha. Além delas, Tiale ainda tem a Pink. A gatinha é mais antiga na casa e chegou quando Tiale tinha 4 anos de idade. Teve um dia que eu fiquei um pouco triste e eu comecei a conversar com minha gata e, sei lá, eu comecei a conversar com ela e falar tudo o que eu queria para ela. Quando se fala em ter um animal de estimação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele vai trazer um trabalho danado para a gente. E com isso a gente acaba esquecendo os benefícios que os animais podem nos trazer. E quando se fala da relação de uma criança com um animal, esses benefícios são maiores ainda. Os animais de estimação contribuíram para diminuir a ansiedade de Tiale. A presença deles foi fundamental para que a garotinha esquecesse as preocupações e focasse a atenção nos bichinhos. Muitas e muitas vezes ela estava triste, quando teve uma separação, ela estava tristinha. Aí chegava em casa, começava a chorar e dizia, Pink, eu posso contar com você. Aí ficava conversando com ela e às vezes me entristecia, mas ao mesmo tempo eu via que fazia um bem danado para ela. A vovó Marenice chega a ficar emocionada ao ver a relação da netinha com os animais. Ela é muito, muito sentimental. E esse sentimento, às vezes a gente não dá conta. Por mais que a gente tenha carinho, por mais que a gente dê amor, mas às vezes não dá conta. Porque o ser humano tem muita coisa na cabeça, né? Quando crescer, Tiale quer ter mais animais. E hoje tem a consciência do bem que eles fazem a todos nós. Eles representam tudo. A natureza está bem mais perto de mim quando eles estão perto de mim. Eu gosto muito deles porque a gente dá carinho para eles, faz tudo por eles e eles retribuem com amor para a gente, né? Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa com a neuropsicóloga Marcele Rodrigues, que está aqui conosco. Vai nos ajudar a compreender melhor que paixão é essa, doutora Marcele. Essas crianças, às vezes, estão pequenas, mas têm uma atração muito grande pelos animais. Por que acontece isso? Primeiramente, a gente sabe que a relação com os animais é uma relação diferente que as crianças vão ter do que elas têm com os humanos, né? Até pela evolução da espécie, né? Os animais são feitos mais fofinhos, mais bonitinhos, lembram os brinquedos, né? Só que é um brinquedo diferente. É um brinquedo que, dessa vez, vai interagir com a criança. E por isso esse fascínio tão grande. E aí, o que é que os pais devem pesar na hora de ter ou não ter? De decidir se vão adotar ou não um bicho de estimação? É, uma das primeiras coisas é ver o bolso, primeiramente, né? Se você tem condições de manter o animal saudável, até pelo contato com a criança. Tem que rever a questão de vacina, a questão de veterinário, saber se o animal está bem, né? Sempre manter a higienização da casa. Lembrar que tem que ter um espaço adequado para o animal, mesmo que esse espaço seja dentro de casa. Mas que esse espaço seja adequado dentro de casa. E ter sempre aquela supervisão com a criança, né? Observar o comportamento da criança com o animal e saber até onde ela pode ficar sozinha com o animal. Até um certo ponto ela já pode conseguir lidar com esse animal. Ou seja, então não é todo animal, toda raça de cachorro, todo tipo de gato que se pode conviver com uma criança. É, vai depender do perfil de cada criança, né? A gente geralmente tem crianças que são mais agitadas, que gostam de pular muito. Então, alguns especialistas em animais, em raças de animais, sugerem algumas raças que são mais ativas, que são mais agitadas e que suportariam também essa agitação. É o pique que a criança apresenta, né? E por outro lado, tem outras crianças que são mais quietas, são mais reservadas, né? Então, um animal mais calmo, um animal mais tranquilo, né? Um gato ou algum outro tipo de animal poderia servir para essa criança para ela desenvolver mais outras questões, como afetividade, como associabilidade, né? Através dessa relação com o animal, a criança vai se soltando um pouco mais. Você falou em afetividade, em sociabilidade. Quais são os estímulos, os outros estímulos que os animais de estimação podem auxiliar no desenvolvimento da criança? Certo. A relação com os animais, muitos estudos têm mostrado, né? Que essa relação melhora a questão emocional da criança, desenvolve aspectos emocionais, ajuda na interação social da criança, né? Porque muitas crianças, às vezes, têm dificuldade em interagir socialmente. Ajudam na questão da evolução da afetividade dessa criança, né? E também, entre outras, ajudam a melhorar a imunidade das crianças. A gente observa, assim, nos pais que têm mais restrição, às vezes, por não ter tempo, achar que não tem tempo de cuidar da criança, do animalzinho, mas o filho fica lá. Insistindo, 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 querendo, 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 até que os pais acabam cedendo. Nesse momento, nessa tomada de decisão, os pais podem colocar aquela responsabilidade a cargo da criança, ou não, ou depende da idade? Depende da idade, né? Se a criança é muito pequenininha e ela ainda não consegue nem ter os próprios autocuidados, né? Então, seria interessante que, já que os pais abriram essa exceção, que eles se responsabilizem pelos cuidados dos animais, mas sempre colocando a criança participando de alguma forma, nem que seja para ajudar. Ah, vamos dar um banho no gato, no cachorro, né? Então, a criança fica lá próximo, vendo como é que funciona, até o dia que ela cresça, e desenvolva essas habilidades para poder fazer a parte dela, né? No caso de uma criança maior, a gente pode responsabilizar a criança por algumas atividades, mas também sempre acompanhando. Tem atividades que ela pode fazer, pode botar a comida do cachorro, né? Sempre supervisionando, bota a comida, sai, né? E deixa lá o animal se alimentando. Ah, lembra de botar o cachorro para passear, né? Então, vá lá, passeie com o cachorro. Sempre o que estiver de acordo com a idade da criança, essas habilidades que ela já desenvolveu e que ela pode ter de forma autônoma com o animal, já que ela está sendo uma cuidadora de outros, né? De outro ser. Então, além da afetividade, além da sociabilidade, os animais podem ajudar também a estimular a responsabilidade nas crianças, né? Elas estão também cuidando de alguma coisa ali que vive, é um serviço, que precisa estar bem dependendo delas. Justamente, elas vão aprender a ter um senso maior de responsabilidade, não só com relação ao animal, mas com relação às coisas da casa também, porque o animal, o espaço do animal está, envolve a casa. Então, isso envolve limpeza, isso envolve, né? Outras coisas que precisam ser feitas, alimentação do animal. Então, a criança vai desenvolvendo outras responsabilidades dentro de casa, a partir desse contato com o animal que vai estimular esse senso de cuidado, né? Esse senso da criança ser mais responsável, ela ter uma atribuição dentro de casa. Marcele, a gente observa em vídeos no YouTube, na internet, enfim, é muito comum, a gente vê até crianças ainda muito pequenas, tipo com meses de vida, às vezes até menos de um mês de vida, tendo contato com o animal. Isso é bom. Alguns médicos colocam algumas restrições com relação a isso. Tem a questão da saúde, às vezes. Justamente, a criança ainda está tomando as primeiras vacinas, né? Então, todo esse contato tem que ser feito com certo cuidado, né? Tentar manter o ambiente limpo, tentar manter as coisas da criança limpa, né? Livre de pelos e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente vê muitas crianças que já chegaram numa casa onde já tem animais e conviveram muito bem com isso, né? Desenvolveram uma saúde até melhor do que crianças que adquiriram um animal posteriormente. E para os animais? Os animais, eles recebem aquele novo ser dentro de casa. Pela experiência que você tem dos casos que você conversa no consultório, os animais também conseguem se adaptar? Porque eles também passam por uma adaptação? Justamente, né? O que as famílias narram para vocês? Geralmente, o animal se sente o bebê da casa, né? Então, ele vai sentir ciúmes também, ele vai notar que as pessoas não estão prestando tanta atenção nele, né? Então, é sempre bom a família conversar, né? O casal conversar com a família e pedir ajuda de outras pessoas conhecidas para passear com o cachorro, porque vai ter um período que a mãe não vai poder dar tanta atenção. Então, que outras pessoas da família deem atenção para o animalzinho, para o cachorro, para o gato, né? É que esse animal não perceba que ele está sendo deixado de lado por algum motivo, que é isso que vai gerar no animal também um certo desconforto e até algum comportamento diferente do que é acostumado a ter. Pois é, porque afinal de contas, todo esse conjunto, tudo isso pertence ao mesmo núcleo familiar. Portanto, tudo isso tem que andar em harmonia e não pode deixar brecha para que nada dê errado. Tem que cuidar do animal, tem que cuidar da criança e tem que cuidar do ambiente e da família, né? Com certeza. Doutora Marcelli, existem, por exemplo, indicações específicas para determinadas crianças, digamos, um papagaio. Um papagaio fala muito. Então, de repente, aquela criança que é mais introspectiva, que não gosta de falar muito, que não desenvolveu muito a linguagem ainda, vale a pena estabelecer esse contato com um animal que já é mais falante, já é mais comunicativo, apesar de ser uma comunicação muito mecânica. É assim, a gente sabe que para se ter um papagaio, né? Se ter um animal como esse, tem que ter toda uma licença, né? Tem que ter toda uma questão ambiental, né? Que legal, né? É, justamente. A gente vê muitos casos, por exemplo, de crianças autistas que têm se desenvolvido através do convívio com animais, mas animais também não tão agitados, animais mais calmos, mas que interagem com a criança e ajudam ela a desenvolver a linguagem. Independente do animal falar ou não, né? Assim, repetir o que a gente fala ou não, a criança sempre vai desenvolver, porque ela vai querer chamar um animalzinho quando ele estiver longe, né? Ela vai querer dizer para a mãe, mãe, é comida do fulaninho, né? Mãe, eu quero fulaninho. Então, ela vai tentar falar de alguma forma, né? E ela vai tentar usar alguma forma de linguagem para chamar esse animal. Então, se esse animal também tem um nome, então vai ser um dos primeiros nomes que ela vai conseguir aprender a falar. Então, ela vai já chamar um animalzinho pelo nome. Então, é uma forma de estimular essa vocalização da criança, né? Através dessa amizade com o animal que ela tem. Os filhos únicos que acabam ficando um pouco mais sozinhos, os animais podem ser uma boa alternativa para que eles tenham um pouco mais de companhia dentro de casa? É, a amizade com os animais é como eu falei, né? Ela desenvolve várias questões e entre elas a mais importante é a questão afetiva, né? Então, a falta de um irmãozinho, seja por qual motivo for, né? Essa amizade com o animal pode transformar essa criança em uma criança mais sociável. Não que ele vá suprir a falta de um irmão. Ou um amigo. Mas vai ser um amigo, né? Vai ser um amigo que interage com ele de alguma forma, até um certo nível, né? Doutora, o animal, ele estimula de que forma? O desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, ele pode auxiliar também? Também. Né? Através dessa interação, através... O animal se movimenta bastante, né? De forma bastante aleatória. Então, a criança quando está brincando com o animal, ela tem que aprender a domesticá-lo, né? Aprender a adomá-lo de uma certa forma. Então, como a gente falou, a questão da linguagem, ela vai desenvolver para poder chamar o animal. As funções motoras de ir atrás do animal, de tentar pegar o animal, né? Então, ela vai desenvolvendo capacidades motoras mais finas, né? Através do cuidado com o animal. Então, todas essas funções cognitivas de pensamento, de ideias. Ela tem uma ideia, ela vai numa lojinha, viu uma bolinha. Já lembrou do cachorrinho. Lembrou do cachorrinho, vamos comprar para ele. Então, isso já vai desenvolvendo também as capacidades cognitivas dessa criança, né? Então, é importante que esse estímulo seja feito, mas dependendo da idade da criança, é sempre bom supervisão dos pais. Até para ver se a criança realmente gosta do bichinho. Ok, então, doutora. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre essa relação super interessante, que é a relação das crianças com os animais de estimação, com a natureza, enfim. Com tudo isso que está envolvido, a gente vai falar também sobre a dor da perda. Isso mesmo, porque as crianças acabam, muitas vezes, ficando diante da dor da perda. Quando o animalzinho desse se vai, é um momento bastante delicado das famílias. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, não sai daí, que o programa Primeiros Passos volta já já. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco.